Aqui vocês já conhecem bem né, mais que bem, o lugar aqui já tá virando casa da galera já, vou colocar a toquinha aqui só pra esquentar as orelhas, só pra esquentar as orelhas e vamos lá começar mais um capítulo da novela pra macho, tamo junto galera, canal clandestino channel, o canal da cambada. Bom, fui lá, carreguei, bonitinho, papum, papapá, o cara me liga agora e fala, aconteceu um boró, opa, quando acontece boró tem que ter alguém pra limpar a merda dos outros né, já sabe né, eu sei, eu sei que eu sou o limpador de merda dos seus motoristas, essa carga aqui ia pra, pra Peterborough, só que agora não vai mais, por quê? Porque algum motorista cagou no pau, e vou ter que deixá-lo aqui, e vamos ali na Highten, pegar outra carga pra Londres, pro centro de Londres. Rapaz, que decidinha de perna mais fresca, porra, bem baitola hein, E é, 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 é. Que dará-la não refuse! Tudo enrolado isso aqui, hein? Aí, oi. Praticamente carreguei de graça. Perdi tempo, porque eu poderia estar muito bem lá em Londres, já descarregando, ou seguindo viagem para... Olha só como é que está isso aqui, pelo amor de Deus. Ainda coloco uns paninhos de bunda aqui ainda, para ver se dá uma melhorada, mas não tem jeito não. Estava numa obra antes de ontem, eu tinha começado a colocar o sapato aqui para evitar de sujar aqui dentro, né? Quando eu fui descer do caminhão, aquela lagoa aqui de lama aqui embaixo, a bota pega e... Puf! Dando água. E não é que é uma água, uma aguinha daquela que você sacode ali, seca e pronto. Não, aquela água com... Ué. Não quer sair de baixo, não? Ah, ué. Aquela aguinha de lama mesmo, aquela bem consistente. Que enlameou a bota todinha, mas de uma maneira que eu joguei lá fora. Uma hora da piada. Tem que sujar aqui dentro mesmo. Porque tem que estar subindo e descendo toda hora. Como é que faz? Como é que faz? Vamos aproveitar, vamos ali no posto. Agora já é nove horas e vinte. Hora exata com o Clam Clam. São nove e alguma coisa. É a hora exata do Clam Clam. São nove horas e alguma coisa. Nove e uns quebrado. Ó, tamo fora do porto. Vamos ali fazer... Fazer não, colocar diesel. Abastecer. Tô com meio tanque. Pelo menos que dava pra fazer o trabalho de boa, mas... Aproveitar que a gente tá com meio tempo, né? Não tô com muito tempo não, mas a gente tá com meio tempo. Vamos fazer essa... Esse abastecimento ali. Como é que funciona aí, Clam Clam? Clam do estilo. Como é que funciona aí a... A média? Eles pedem média? Eles pedem em questão de consumo e tudo mais? E isso e aquilo? E não sei o que lá das quantas? Como é que faz isso aí? Como é que a empresa exige? Eu nesse tempo todo aqui de Inglaterra aqui... E pra falar a verdade, nesse tempo todo de Europa que eu tô... No caminhão, né? Obviamente. Nenhuma empresa nunca veio me falar... Ó, você tem que fazer uma média boa aí, porque... Pra isso ou pra aquilo, ou pra economizar, ou pra... Nenhuma. Até hoje ninguém nunca veio me pedir pra fazer média em caminhão pra economizar diesel pra eles, né? Pra empresa, né? Nunca, 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 nunca. Ali tá 35 por 100. A cada 100 quilômetros aí tá consumindo aí 35 litros, né? Mais ou menos. 34.8, 34.9, 35.1. Então tá essa média aí, né? Que o caminhão tá fazendo. Mas a empresa chegar em mim, igual o Dave aqui, chegar e falar assim, você tem que fazer média aí pra economizar... Não. Ninguém nunca veio me falar nada. As empresas, as grandes empresas aí, né? As grandes sociedades aí que... Que tem grande frota aí, que quando quer fazer média de caminhão, né? Que quando quer fazer essa coisa de economizar o diesel, eles... O que que eles fazem? Eles vão lá e eles abaixam a velocidade do caminhão. Eles reduzem lá o limitador, né? Em vez de... Do caminhão ir até 90, eles colocam o limitador até 80. E mais de 80 o caminhão não vai. E viaja sempre naquela média ali de 80 km horário, né? Então, porque motorista, motorista mesmo aí... Pra ser sincero, eu nunca vi nego fazer média de caminhão, não. Os caras encarcam com o pé até lá embaixo e vai até onde dá, né? E se desse pra andar mais, andava mais, né? Principalmente aqui na Inglaterra. Então eu não conheço... Falar, ah, eu vou devagarzinho pra economizar um dieselzinho ali pra empresa. Até hoje eu nunca vi ninguém fazer isso, não. E nenhuma empresa, né? Como eu falei, veio me pedir, ou pediu os motoristas, ou é que eu sei, né? Daquilo que eu sei na minha experiência, no meu mundo ali, né? Naquele... No meu ambiente, né? Que eu saiba também, não. Aqui o pessoal fala, as empresas falam, ó, vai, 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 né? Chega lá, tem que... Corre lá, corre lá, corre lá. Acabou, descarregou. Corre no outro, corre no outro, corre no outro. Acabou, descarregou. Corre naquele lá, corre naquele lá, corre naquele lá. Então, tipo assim... Correr aqui, correr lá, não vai tanto de acordo com a economia, né? Se você tiver que correr de um lado pro outro, o pezinho de moça já não entra mais no sistema, né? O cara tem que usar o pé de tijolo mesmo, encarcado lá embaixo pra não dar mais, né? Então, aí já não vai de acordo com a economia. Então, não tem... Até hoje não tem. Pra mim ninguém nunca pediu, né? Então, se alguém pergunta aí, quer saber aí como é que funciona. As grandes frotas, né? As grandes empresas, eles reduzem a velocidade do caminhão. Abaixa lá no limitador, né? Então, você pode pisar, 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 que mais de 80 e não vai. Exemplo. Caminhão do Morrison's. Waitrose, as grandes frotas de supermercado aí, tudo é limitado. Argos, esse caminhãozinho azul, né? Grandes frotas, eles têm os caminhões limitados, né? Não passa... Você vê até escrito atrás, né? Caminhão limitado a 50, né? 50 milhas dá 80 quilômetros horários aí. Então, eles viajam sempre naquela velocidadezinha ali. E grandes, né? Sempre nas grandes empresas. Além do limitador, né? Além da economia dessa aí, no limitador de diesel. Eles também dão tipo uma premiação pelo tipo de condução do motorista. Porque todos os caminhões têm um computador dentro, né? Então, eles veem o modo que você está conduzindo. Se está dando acelerada inútil demais, se está fazendo isso, se está fazendo aquilo, se está freando inutilmente, se está usando bem o freio motor. Freio motor, hein? Se está usando bem o freio motor, se está aí, se está aquilo. Então, eles veem, né? Tipo assim, se você está tendo uma condução legal, né? Uma condução econômica. Eles... E aí? Está roubando diz aí, meu irmão? Enchendo as latas? Como é que é isso aí? Que periquitagem essa isso é? Então, eles veem isso aí e... E no final do ano, no final do mês, não sei de quanto em quanto tempo, né? Isso aí depende da política da empresa. Eles dão um prêmio para o motorista, né? Um bônus, né? Tipo, você teve uma condução boa, né? Nunca teve acidente, nunca teve isso, nunca teve aquilo. Sempre a direção bem defensiva, sempre respeitando o caminhão e tudo mais. Aí no final do mês, a cada seis meses, três meses, um ano, sei lá quanto que é. Eles vão lá e te dão um bônus, né? Tipo, motorista pica. Você vai ganhar o prêmio motorista pica. Porque esse mês você foi pica. E eu tô aqui conversando afiado, vamos lá abastecer. Aproveitar que tem um caminhão na frente aí. Não sou muito de filmar não, mas... O abastecimento. Porque eles não gostam, né? Bom, aqui está a bateria, ali está a roda. Ali está um monte de fio, que eu não sei para que serve. Ali está o amor de crescedor. Quinta roda. Fanalete. Tanque do AD Blue. Bombo do diesel. Filtro de... Acho que de ar. Aquele negócio ali, ó. Filtro de óleo. Filtro não sei do que. Filtro não sei do que lá. Ali tem aquele diesel, o diesel vermelho. Não sei se é aquele biodiesel. Só que está escrito lá que não é para a rua, né? Nona Road Fuel. Gasol. Esse tipo de diesel ali, eu não sei que diesel que é, não. Diesel vermelho. Red diesel. Estava aí com um pouquinho para baixo de meio tanque. Vamos ver quanto que vai entrar aí, né? Falei meio tanque, mas entrou 300 litros aí, hein? Aproveitei e já comprei ali aquele... Ah, aquele mijinho de égua feito na máquina. E aproveitei também e já peguei aquela... Aquele baguetão. Comprido, hein? Guloso. Moleque guloso. A baguete deles aqui é boa pra caralho. Já faz vídeo... Já faz vídeo até de boca cheia. Esse é a má flata vermelha. Vamos pegar por aqui, ó. As poltrancas lá. E é a semana toda que tá... Que tá nuviado esse jeito aí, ó. Tá bom, ó. O pãozinho desse é bom, hein? Hum... Pega um pão bom. Bom pra caralho. Gurus! Pronto, aqui a gente já... Já pega a rotatória, já pega a ponte. Vamos lá ver que carga que é e vamos lá também, lá dentro de Londres. É nóis, clandestino. O meu channel leva vocês de carona juntamente com o Frajola em Sideline. Até no centro da capital da Tia Bete. Eu vi uma placa ali indicando que era... Faixa de ônibus, parece, mas não tô vendo nada de... Bora lá, né? E essa entrega aqui, acho que vai ser bomba, hein? Centro Islâmico. Ha, 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 ha. West Ealing Islamic Center. Vai ser o entrega bomba! Greenman... Lane. Acho que os caras estão levantando uma mesquita aí, né? W5 W13 0SB W13 0SB Falta uma milha e vinte aí já, ó. E aí Londres sendo Londres, né? A gente pegou fila lá da M25 até chegar aqui, né? 406, todinha parada, aquela... Aquela coisa que... Deixa o Cabuco animado, né? Oliver Connell. A gente já pode começar a olhar aí pra cima aí, né? Começar a procurar as gruas. Uma milha... Uma milha é um quilômetro e meio, né? Então... Mas aí é aquela, né? Pra fazer uma milha, olha só o tanque demora. Uma milha é, né? Uma milha é... Impeg ideia, né? Apestado. Al traveled rar de lá. Ah! Movimentada essa região aqui Tem uma igreja aqui Mas essa aqui é católica New Broadway Ainda não é essa rua aqui ainda não Green Man Lane Ainda não é essa New Broadway Não sei se é O que é isso daí Igreja também Sei lá Acho que lá na frente tem que virar a direita Aparecendo ali Você tá parado aí Eu vou passar Aí a pergunta já começa a vir na cabeça Será que vai ser bucha Será que vai ser fácil Será que vai ser difícil Proximamente Na novela Ombra Macho Dentista É pelos cálculos aqui Pelo que eu tô vendo Vai ser aquelas gruas lá no fundo Vai ter uma faixa errada Estamos na faixa errada Faros Peri peri Kebab Shisha Lounge Os caras põem a escrita em árvore ainda É um parque aí Tudo mais As gruas Tá ali na frente Ali E a minha rua seria essa Como é que faz pra entrar aí Vamos olhar ali mais pra frente Porque essa ruína Tá me convencendo Ah, tem um caminhão parado ali também Quase que eu pego outro ali atrás Ai, 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 ai A obra aqui, ó E pra entrar lá Essa aqui é boa, né Essa aqui vai ser a parte boa Vamos virar nessa rua aqui Essa daí pelo menos é larga, né Vamos ver a de trás ali Como é que ela é Vamos virar aqui Não chegou de um lado, mas chegou pelo outro, né Essa aqui Essa aqui, acho que ela é muito estreita aqui A obra é essa, cara Portão de entrada Tá ali que é tanto espião ali Fazendo sem fazer nada In there? O cara já me viu Pode descarregar na rua, né? O cheira benga ali Não vem aqui tirar esse negócio aqui, não, né? Tá vendo? Tem um carro lá atrás, ó Ah, o carro tá dentro do carro Ah, aqui vai ser uma baliza, ó Aí, ó No meio de dois carros, ó Menina, que baliza foda, hein? Caraca Aí, ó Um carro aqui, um carro lá atrás Pronto Achamos o lugar Quase que se perdemos Ainda tem uma rézinha aí Quase que monta em cima de um carro Hoje já vou deixando aquele beijo na bunda, galera Curtiu, já deixa aquele like Pra fortalecer a amizade aqui Calma, tem a minha placa aqui, ó Ah, vou pendurar ela aqui direitinho aqui Beijo na bunda Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.